Nós vamos conversar agora ao vivo com a Flúvia Amorim, que é superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás. Flúvia, boa tarde. Flúvia, Goiás registra 20 mil mortes pela Covid-19, sendo que os 10 mil mortos pela doença, as 10 mil mortes ocorreram nos últimos 4 meses. Como que a Secretaria avalia esse número, Flúvia? Boa tarde a todos. Com certeza são números muito tristes. Acho que ninguém imaginava lá em 2020, no início da pandemia em março, quando tivemos os primeiros casos, que chegaríamos a um número tão alto. Posteriormente, houveram algumas projeções, inclusive do trabalho da UFG que mostrava, mas é algo realmente que choca, nos preocupa muito. Agora, esse número excessivo em 2021 também está relacionado ao número de casos que nós também tivemos na segunda onda. A segunda onda se mostrou muito pior do que a primeira do ano passado, com alto número de casos, alto número de internações e, consequentemente, infelizmente, também com um grande número de óbitos. Flúvia, você acredita que nós chegamos ao pico com esses números? Não dá para afirmar ainda. A gente não consegue. A gente sabe da importância da vacinação no controle da pandemia. A gente tem visto, inclusive, em outros países isso acontecendo, mas ainda não dá para a gente afirmar que não teremos um pico pior. Não é possível. O que a gente quer é que não tenha nada tão pior quanto já aconteceu em um ano de 2021. Mas isso depende do avanço das campanhas de vacinação e do comportamento das pessoas. Então, com esses dois fatores, a gente pode ter, sim, resultados melhores. E tem aumentado bastante os números nos últimos dias. Na última quinta-feira, nós registramos 102 mortes por Covid-19 e ontem foram mais de 2 mil casos registrados no Estado. Como que vocês avaliam, Flúvia? Olha, quando a gente avalia a curva, considerando o óbito pela data de ocorrência e não pela data de registro, a gente vê uma tendência de queda. A mesma coisa acontece com os casos. Quando a gente avalia os casos pela data em que o caso aconteceu, a gente vê também uma tendência de estabilização e já de redução. Então, mas isso não quer dizer que a pandemia está controlada, que a pandemia acabou e os cuidados devem permanecer. Pois é, a pandemia não está controlada, a pandemia não acabou e Goiás já tem dois casos da variante Delta. Não é isso, Flúvia? Como que esses casos estão sendo monitorados por vocês? Bom, nós, quando tivemos a confirmação do primeiro caso, a gente iniciou todo um processo de vigilância e de monitoramento. E nesse processo de investigação, a gente descobriu que a esposa desse primeiro caso também tinha a variante Delta e não tem transmissão comunitária confirmada no Estado de Goiás até o momento. Então, o que a gente tem são dois casos confirmados sem transmissão comunitária ainda. Agora, vamos falar um pouquinho de notícia boa, né? Tem previsão de chegada de novas doses de imunizantes aqui para o Estado para avançar mais essa vacinação, Flúvia? Tem sim, a gente sabe da chegada de doses tanto da Fiocruz quanto da Pfizer na central do Brasil, a central onde armazena as vacinas pelo Ministério da Saúde. Estamos aguardando a confirmação de quando chegarão essas doses para o Estado de Goiás. Ok, Flúvia, muito obrigada mais uma vez por participar do Jornal do Meio Dia, atender a nossa equipe. Obrigada e boa tarde, tá? De nada, boa tarde.